a qualquer tipo de constrangimento. Todos os participantes devem ter feito a sua inscrição no sistema da SCT e FMS 2020 para estarem aptos a receber o seu certificado no final da atividade. Além disso, no final da atividade, os participantes cadastrados no sistema e que se propuserem retirar a premiação no Campus Três Lagos poderão concorrer a um headset, um fone de ouvido. Então, aos que tiverem interesse, no final da atividade a gente traz mais informações e caso alguém ainda não tenha feito a sua inscrição no sistema, eu peço que já acessem o link que vai estar aí no chat e façam a sua inscrição para conseguir receber o certificado e também concorrer à premiação. O mini curso de hoje é sobre introdução a planilhas eletrônicas, aplicação em uma planilha de custos e será proferido pelo Fagner Fernandes da Silva. Então, vou deixar para o Fagner se apresentar, agradecê-lo novamente por participar aqui da nossa atividade e eu também já estou deixando aqui o link para quem não estiver inscrito. Ah, o professor Galeta já colocou, obrigado. Tem um link aí novamente para quem não estiver inscrito. Fique à vontade, Fagner. O meu áudio está bom, João? Sim, está ótimo. Tá, tá beleza então. Vamos começar aqui. Bom, meu nome é Fagner Fernandes da Silva e o assunto, como vocês viram hoje, é sobre planilhas eletrônicas. Vou começar com uma breve apresentação minha aqui. Eu sou natural do município de Caciqui, do Rio Grande do Sul. Eu me desloquei a São Vicente do Sul para estudar o ensino médio, concomitante ao técnico em agricultura, Instituto Federal Farroupilho. Posteriormente, estudei na Universidade Federal do Pampa, onde cursei em engenharia civil. E depois, pensei em concurso para a Prefeitura Municipal de Dom Pedro, onde atuo até hoje. Bom, o nosso assunto hoje, então, planilhas eletrônicas, o que mais é? São planilhas por meio digital, por meio eletrônico. Vamos começar aqui com uma pergunta. Qual a principal função de uma planilha eletrônica? São organizar dados de uma maneira estruturada na forma de tabela, realizar cálculos automáticos dentro da tabela e elaborar gráficos para visualizar melhor os dados da tabela. Acho que as planilhas eletrônicas, elas podem ser usadas em todas as áreas, porque elas são muito úteis, desde cálculos até organização. Bom, essa, então, é uma forma da planilha eletrônica. Cada retângulo que temos aqui na planilha é chamada de célula. E cada célula tem a sua referência, que são, primeiro, o nome vem pelas colunas, que são pelas letras, e as linhas, que são pelos números. Vou começar aqui, vou abrir, então, uma planilha eletrônica. Diogo, se eu estiver falando muito rápido, eu vou pedir para ti me avisar daí. Beleza, está tranquilo por aqui. E se o pessoal estiver com dúvida, eles podem colocar aqui no chat? Claro, claro. Só daí, caso, como eu vou estar mexendo na planilha eletrônica, que eu vou me avisar. Tranquilo, eu aviso, abro o áudio aqui avisando, valeu. Tá, está certo. Então, aqui, eu estou compartilhando a minha tela da planilha eletrônica. A versão que eu vou trabalhar aqui com o Office 2019, mas creio que a gente consiga trabalhar com qualquer só. que, em tese, as planilhas eletrônicas, elas são todas parecidas. Tem uma que outra função diferente, mas a gente aprendendo a utilizar uma, a gente consegue trabalhar em todas. Então, aqui, novamente, a gente tem as nossas planilhas, ou seja, cada célula. E a gente vê que, ao clicar em cada célula, vai ficando escuro ali, a nossa coluna, a letra, e o nosso número. Ou seja, e aí, então, a gente consegue trabalhar, a gente consegue ir trabalhando e identificando cada célula que a gente está clicando. Aqui em cima, a gente tem a caixa de nome. Essa caixa de nome, onde a gente for clicando, ela vai se movendo e vai identificando. Se a gente, a gente pode ir clicando nas células, ou a gente pode digitar uma célula. No caso, aqui, vão digitar a E5. Ela localizou, então, a E5. Eu quero localizar duas células separadas. No caso, eu vou clicar na E3 e agora eu vou clicar na CTRL e clicar na H3. Eu tenho essa opção de fazer um ponto ou eu tenho a opção de digitar aqui, E3, ponto e vírgula, H3. E dá Enter. Ela selecionou as duas células. Aqui está, aqui parece que está com um preenchimento, mas, na verdade, essas duas células foram selecionadas da mesma maneira. Então, o que a gente pode trabalhar aqui dentro da planilha eletrônica? A gente tem uma... Vou colocar aqui, escrever célula aqui. Escrever célula aqui na célula D4. A gente pode identificar aqui. E a gente pode trabalhar a fonte dela, o tamanho da fonte. Podemos colocar em negrito, itálico, sublinhado. podemos colocar preenchimento, podemos colocar bordas. Vou deixar sem borda agora. E podemos mudar a cor da nossa célula. Podemos trabalhar... no momento que a gente vem aqui entre dois números, veja que o cursor mudou. Então, clica no botão esquerdo, arrasta, a gente vai aumentar a largura da nossa linha. Eu fiz isso agora para mostrar para vocês que a gente pode alterar o alinhamento vertical. e a gente também pode alterar o nosso alinhamento horizontal. Então, já que eu mostrei a questão do alinhamento aqui do tamanho da nossa largura, da altura da nossa linha, a gente também pode trabalhar com a nossa largura da nossa coluna. aqui a gente tem as opções quebrar texto. Nesse caso, eu vou ditar várias coisas aqui só para estar mostrando a vocês. No momento que a gente quebra o texto, ela já vai, já tenta mostrar tudo que está escrito na nossa... Acaba que não é tudo na mesma linha. Vai quebrando o texto automaticamente. Vai, como diz a linha, vai baixando. E aqui, então, depois a gente pode ir aumentando a nossa altura da linha. A gente tem a opção de mesclar e centralizar. O que é mesclar e centralizar? A gente pode unir duas células. O que que acontece? Se eu não quebrar automaticamente a gente vê que ela ocupa espaço de outras células. Só que, aqui, essa aqui é a barra de formas, contém toda as informações que tem na nossa célula. O momento que a gente identifica aqui, a gente só tem na célula D4 esse conteúdo. Então, para a gente deixar de maneira mais formatada aqui e não precisar estar aumentando a nossa largura da célula, a gente pode utilizar a opção mesclar e ela já centraliza. Isso é bom para títulos. Ela já centraliza nossos textos. Também temos a opção aqui de deixar umas pré-formatações. O padrão é o geral, mas podemos aqui, no caso, colocar um pouquinho de número aqui, porque a gente pode utilizar com moeda, contável. eu gosto mais de trabalhar com o contato, porque ela fica, a formatação é melhor, mas aí fica caro de cada pessoa. Número, podemos trabalhar, podemos aumentar as casas decimais, podemos colocar em porcentagem, no caso, um é 100%, mas vamos trabalhar aqui com geral no início. conforme o tempo, acho que hoje a gente vai trabalhar com uma formatação condicional. Podemos pré-formatar algumas tabelas, não iremos trabalhar aqui, mas só para mostrar que temos as opções. Estilos de células também. Aqui, temos duas maneiras de inserir células. Se eu clicar em uma célula, clicar com o botão direito e clicar em inserir, todas as opções. Vamos, no caso, deslocar a célula para baixo. Ela inseriu uma célula e a nossa célula ficou abaixo. se eu tenho essa opção, o botão direito ou clicar direto no botão inserido. Agora, a nossa célula, aquele número 1, não está mais no D4, antes como estava, porque eu adicionei duas células aqui. Se eu clicar num número, ou seja, numa linha, e clicar em inserir, ele vai inserir uma linha inteira de células. Da mesma forma, se eu clicar numa letra ou numa coluna e clicar em inserir, ele vai inserir uma coluna inteira de células. temos a opção, então, excluir também, formatar, e aqui temos algumas fórmulas já automáticas da nossa planilha, que vamos trabalhar ao longo do curso. Podemos, também temos classificar, que a gente não vai, e localizar excecionar. Então, vamos iniciar aqui. Vou deixar o mesmo tamanho aqui. Bom, vamos trabalhar primeiro, então, com uma referência absoluta. E é referência absoluta. Eu vou clicar aqui na tela. Ó, a gente vem aqui, quando a gente clica no meio da célula, a gente está selecionando, no caso, o nosso cursor, ele está uma cruzinha branca. Quando a gente clica na borda das células, ele fica uma, várias setas para os quatro lados. Isso é para mover. Eu posso mover o que está escrito para qualquer lugar da minha planilha. e quando eu chego aqui no quadradinho, nesse quadradinho aqui pequeno, que, ó, meu cursor mudou novamente, ficou uma cruzinha preta, eu posso estar copiando os meus dados. Vamos copiar aqui até a nossa célula D9. Por que referência absoluta? Tudo que eu puxei dessa célula aqui, D3, ele puxou exatamente igual, exatamente a mesma palavra. Porém, agora se encontra em outra célula, célula C4, D4, célula D5 e assim por diante. Agora vamos trabalhar com uma referência absoluta. Opa, perdão. Referência relativa. Vamos clicar aqui e aumentar a nossa largura entre as duas letras. Vamos aumentar a nossa largura aqui para ficar bem formatadinho. Como funciona então a referência relativa. Existem certas palavras que as planeiras eletrônicas ajudam a gente a trabalhar mais fácil. Quais são elas? Janeiro, alguns dias, no caso, mês do ano, dias do ano, dia da semana. No caso, então, aqui a gente vai escrever segunda-feira. na célula E3. Cliquei na minha célula, fui até aquele quadradinho verde ali. Eu sei que para umas pessoas essa parte está sendo bem básica, mas é que para eu começar lá na minha planilha de recursos, eu não posso pular essa etapa. Então, a gente vai naquele quadradinho ali, mudou o cursor do nosso mouse, a gente clica no botão esquerdo e arrasta até a célula E9. Olha só, de segunda, ele já passou para terça, quarta, quinta, sexta. Eu não precisava ter baixado, ter arrastado todo, podia ir arrastando lá, só na terça, depois eu arrasto só na terça, aí ele já passa para quarta direto, mas vamos arrastar aqui todo ele. Bom, também podemos trabalhar referência relativa com números. Porém, a planilha eletrônica, ela reconhece o número como uma sequência. Se eu acabar puxando aqui, apenas este número 1, ele vai reconhecer como uma referência absoluta. Mas, se eu tiver dois números, não necessariamente um 2, vamos colocar aqui 2, 3. clica na primeira célula, aqui na célula F3, arrasta, clica com o botão esquerdo, arrasta para a célula F4. E vamos naquele quadradinho ali, onde muda o cursor do mouse, e arrastando, ele já fica em uma sequência automaticamente. então, isso também continua sendo uma referência relativa. Também podemos utilizar texto e letra, no caso aqui, para deixar essa célula como tirada, referência absoluta, para referência relativa. Se eu trabalhar com célula 1 e arrastar, a gente pode ver que vamos ter a célula 1, 2, célula 3, célula 4, e assim por diante. Beleza, essa parte está entendida, então. Porém, agora, então, vamos entender a referência. Por que que a gente tem aqui nessa caixa de anônimo aqui, está escrito ali, F3, quando eu clico nessa aqui, está escrito F4? Porque a gente pode puxar essa referência de uma outra forma, de uma outra célula, podendo utilizar o próprio conteúdo, ou se não, uma soma, e assim por diante. Então, vamos aqui na célula G. Se eu quero utilizar, se eu quero que essa referência seja a mesma na célula F3, se eu quero essa célula G3, que tenha a mesma referência da célula F3. Então, eu vou digitar igual, e eu tenho duas opções aqui, ou eu digito a célula F3, ou eu clico nela, e aí dou Enter. O que acontece agora se eu alterar a célula F3? Automaticamente, a célula G3, ela vai ser alterada. Certo? E agora, se eu puxar aqui, ela vai ficar uma referência absoluta, ela vai puxar também da F3, se eu puxar para baixo? Não, olha o que acontece, a gente tem aqui na nossa G3, como a gente fez, a gente puxou a F3. Quando a gente baixa uma linha, e a gente utilizou a referência relativa, ela puxou F4. Quando a gente puxou mais para baixo aqui, quando a gente puxou mais para baixo, ela foi F5, F6, F7, e assim por diante. Agora, se eu quero puxar para a direita, eu vou colocar aqui uma, agora, não mais uma referência, mas vou escrever aqui. agora eu quero puxar para a direita esta célula aqui, a informação que tem na célula G4. Como é que eu puxei para a direita, o que mudou agora, quando eu mudo de coluna, o que mudou agora foi a coluna na nossa referência, não mais o número. E, de qualquer forma, como a gente fez lá, se a gente subir aqui, o que vai mudar aqui vai ser a linha, porque está na vertical. Bom, agora, então, a gente vai poder trabalhar aqui com a referência absoluta, porém, movendo as células, o que acontece? Vou colocar aqui novamente, aqui, igual, e essa está correta. O que acontece? Eu quero que não puxar para as linhas de baixo, não mude a célula, não mude a célula G3 aqui, eu quero, não cruzar aqui para baixo, eu não quero estar digitando todas aqui, igual G3, igual G3, porque isso é um serviço que a planilha pode fazer pela gente. Como a gente faz isso? A gente clica, seleciona, seleciona nossa planilha aqui, dá dois cliques, ou clica e aperta F2, e logo após a gente clica em F4. O que aconteceu aqui? Ele adicionou cifrão na frente da letra e cifrão na frente do número. O que o cifrão na frente da letra do número faz? Quando tem cifrão na frente do número, ele trava o nosso número, ou seja, a gente vai trabalhar sempre com a G3. Quando a gente tem cifrão na frente da letra, ele trava apenas a letra. Nesse caso, eu estou utilizando os dois, mas olha aqui, vou puxar aqui para mostrar para vocês, sempre 9, por quê? Porque eu travei a coluna. se eu tirar esse cifrão na frente da coluna e eu mover aqui para a direita, assar para a direita, vocês veem, claro, sempre 9 porque eu estou puxando essa célula e vai puxando automaticamente, né, esse 9. Mas a gente pode ver a nossa informação aqui, que agora não está mais puxando DG3, agora está puxando a informação DH3, I3, e assim por diante. Beleza. Agora, então, vamos, antes de entrar na nossa planilha mesmo, vamos fazer um orçamento aqui. Vamos trabalhar com um orçamento prévio para aprender a questão de formatação e também a questão de formas. vamos digitar aqui na célula D14 a palavra item previsto realizado e diferença. Aqui no primeiro item eu vou escrever no notebook. livro. Para baixar essa célula como eu estou baixando aqui, para mover sem o mouse tem duas opções. Ou eu posso usar o cursor do teclado para baixo e para cima ou eu posso ir clicando a tecla Enter. E a tecla Tab ou o cursor direito do mouse esquerdo a gente vai movendo as nossas células sem o uso do mouse. Então, vamos lá. livro, caderno, motígula, estojo, caneta, lápis e borracha. E aqui no final vamos ter um total. bom, antes de continuar aqui, vamos formatar a nossa planilha. Estes itens aqui eu vou utilizar centralizado. Aqui realizado eu vou aumentar um pouco a largura. Em diferença também eu vou aumentar a largura. eu posso padronizar minha largura. Como eu faço isso? Seleciono, clico aqui nas letras com o botão esquerdo, fico selecionando, arrasto até a letra desejada, que é aqui da DDAG, e aí vou trabalhando com a largura que eu desejo. No caso, essa largura aqui. Todas as minhas larguras agora dessas células, dessas colunas D, E, F e G estão do mesmo tamanho. Então, aqui esse eu quero deixar alinhado à esquerda, ele já está. E todos os vou clicar com o botão esquerdo na célula D13 até a minha célula G23 e clicar em centralizar na vertical. Aqui eu ainda esqueci de escrever que isso é um orçamento. E vou mesclar e centralizar essa informação. Então, eu vou clicar onde eu mesclei aqui e vou arrastar até a minha célula G22. Vou utilizar aqui agora as portas. Todas as portas. E olha como ficou mais fácil de identificar. Ficou bem formatado. Aqui no total também vou selecionar com o botão esquerdo no mouse a célula D24 e arrastar até a célula G24. e utilizar a opção Todas as portas. Bom, agora imprevisto. Vamos dizer que eu previ no meu orçamento aqui um notebook de R$3.000, um livro de R$50, um caderno de R$20, um mochil de R$120, um estojo de R$5, uma caneta de R$2.25, um lápis de R$1.75 e uma borracha de R$50, e o que chegou lá na realização eu gastei R$3.500 para um notebook, R$70 no livro, R$30 no caderno, R$70 na mochila, R$2 no estojo, R$2 na caneta, R$1.50 no lápis e R$0.25 R$1.50 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 no lápis e borracha R$0.25 vou selecionar da célula E15 até a célula G22 e vou utilizar a opção contábil olha aí como já ficou formatado do jeito que a gente queria a gente ainda não viu aqui na diferença mas ele está formatado só porém como não tem nada ali da mesma forma aqui no total vou colocar a célula E24 até a célula G24 e utilizar o formato contábil que é o mesmo que está escrito aqui está desenhado aí certo agora a gente vai trabalhar então com a função eu quero saber o quanto do total que eu previ o quanto total que eu previ do meu do meu orçamento vamos começar aqui com esse botão aqui FX que é uma barra de fórmulas essa barra de fórmulas se a gente clicar aqui em tudo vão ter todas as funções que todas as fórmulas existem dentro do dentro do software que foram trabalhar eu no caso estou trabalhando aqui no Excel então e também as mais recentes usadas as que a gente costuma mais usar então eu vou utilizar aqui a a função soma porque eu quero somar tudo que tem ali e agora a gente já vai entender como funciona a função soma a gente tem a opção de ir aqui em número 1 clicar naquele símbolo de certo aqui e o que que é aqui o previsto o previsto a gente clica no botão esquerdo na célula E16 que é o nosso primeiro previsto até a célula E22 e clicamos em Enter e logo após ok beleza essa é a maneira automática de fazer clicando na inserir função aqui porém aqui a gente vai trabalhar a gente fazendo esse essa função é da mesma maneira só eu quero que vocês aprendam esse processo a gente vai escrever soma abre parêntese vocês veem que aqui em baixo ele já mostrou mais ou menos como a gente tem que fazer a gente clica no nosso primeiro ou clica ou digita E15 e o que que eu quero aqui eu quero um intervalo eu quero do E15 até o E22 então eu vou utilizar aqui intervalo vou utilizar dois pontos do E15 aqui digitou E15 sem querer do E15 ao E22 eu poderia ter digitado E22 mas eu precisei clicar e fecho o parêntese beleza qual outra maneira que eu poderia fazer o momento que eu apertar ponto e vírgula aqui vocês veem que ele não ele não soma todo ele vai somando por partes então eu poderia eu poderia tá escrevendo E15 ponto e vírgula E16 E16 e assim por diante E17 E18 E19 E20 E21 E22 tem situações que a gente vai ter que fazer assim e outras que é que a gente pode utilizar o intervalo e fechamos o parêntese e ENTER aí a gente já tem o nosso resultado qual outra maneira de somar que a gente tem tocando igual clicando na na nossa célula ou digitando F15 né digitar mais e selecionando um por um como já foi explicado porém essa situação é mais trabalhosa porque a gente tem que clicar por um mas tem situações que a gente tem que trabalhar com essa 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 de soma e ENTER agora a diferença aqui a gente não tem uma a gente não vai ter uma uma forma tipo soma pra fazer a diferença então como a gente vai trabalhar com a diferença a gente vai colocar sempre utilizamos primeiro igual logo após a gente digita a nossa célula desejada ou seja tudo que está previsto aqui o E15 vamos digitar agora ao invés de tanto fazer ser maior ou menos E15 menos ó sinal de subtração agora vou clicar aqui tanto faz clicar ou de tanto e clicamos na técnica ENTER certo aí agora o que a gente vai fazer a gente vai fazer esse processo pra cada um não né a nossa referência relativa ela já faz isso pela rede o momento que eu cliquei aqui nesse quadradinho onde muda o cursor do mouse e arrastei com o botão esquerdo e arrastei até a célula G22 automaticamente ela já faz esse cálculo se a gente clicar duas vezes ou apertar F2 a gente pode ver que ele deixa decores diferentes pra gente ter uma ideia uma identificação melhor aqui no caso são poucos dados mas quando fica muitos dados é mais fácil de identificar o que aconteceu quando eu puxei a célula pra G15 pra célula de G15 pra G16 automaticamente ele mudou a linha E15 F15 aqui a gente tem a subtração da E16 menos F16 E se a gente quiser saber qual é a diferença a gente pode ou utilizar a soma ou utilizar o nosso somatório aqui que nada mais é que a soma porém a gente vai ter que modificar o que está escrito aqui dentro vamos utilizar como meu problema aqui ele vai puxar do lado na verdade ele puxou a soma dessas células à esquerda então vamos vamos digitar aqui igual soma abre o parênteses G15 dois pontos porque é intervalo até G22 e fecha a parêntese e dentro a gente pode identificar então que a gente teve um prejuízo de 476 reais com 25 centavos mas o que que eu fiz aqui eu somei de novo o que que eu poderia ter feito eu invertei somando essas do lado aqui eu não precisava ter feito de novo este cálculo aqui nem este cálculo aqui por quê? porque eu poderia ter ó se eu colocar para o lado aqui ele só vai alterar a coluna então ele vai colcular os mesmos parâmetros que eu defini antes olha aqui cliquei no quadradinho verde ali arrastei para a direita o que era E agora mudou de coluna F porém eles estão na mesma linha então ele já calculou automaticamente e é esse o uso da planilha eletrônica e aqui como a gente teve um a gente não teve nunca a gente teve a gente entrou em débito aqui a gente vai a gente vai utilizar a borda aqui o cor de vendimento vermelho certo? bom com esses conceitos agora sim a gente pode trabalhar com a nossa planilha de custos que trancou aqui meu meu planilha trancou aqui um momento agora deu vocês estão olhando conseguem enxergar minha planilha? momento aqui tá agora então vamos vamos então fazer a planilha de custos o que que eu vou fazer aqui? eu não vou apagar todos esses dados que eu fiz aqui para aprendizado eu vou até salvar como eu salvo? eu vou clicar em arquivo salvar como procurar eu vou salvar na área da trabalha e colocar aqui como curso básico e entre agora então eu vou renomear o nome dessa planilha aqui planilha 1 clico aqui com o botão direito do mouse renomear e aqui vamos colocar o nome básico agora vocês estão vendo aqui essa nova planilha aqui ó esse maisinho aqui clicando nele aqui a gente tem uma nova planilha só planilha separada essa nova planilha essa nova planilha a gente também vai renomear ela e ditar planilha de custos e vamos começar a trabalhar então a nossa planilha vamos começar aqui então na célula B6 a gente vai escrever então previsto e realizado o nosso primeiro parâmetro aqui vai ser alimentação depois eu vou ir formatando ao longo do que a gente vai trabalhando logo após será um item né da alimentação no caso RU que é restaurante universitário fiz aqui gasto por mercado gasto por lunch e vou deixar duas células vazias aqui então a minha formatação vai ser o seguinte clicar no previsto que é a célula B6 até a célula C12 clicar no botão esquerdo no previsto que é a célula B6 até a nossa célula C12 e clicamos aqui em todas as bordas aqui é só a questão de formatação clicamos aqui no botão esquerdo na célula A7 até a célula A12 em todas as bordas também aqui a gente tem a opção de aumentar a largura vamos aumentar a largura homogênea deixar de forma homogênea aqui clicar a gente vai clicar em uma coluna no botão esquerdo e arrastar até a coluna C então a gente vai deixar o tamanho que a gente deseja vamos trabalhar aqui com 12,57 o que fica melhor para vocês então aqui no RU vamos dizer que o meu previsto foi 80 o meu previsto de mercado foi 300 e deposto foi 50 que foi realizado 80 mercado 250 e posto 50 e os outros itens a gente vai trabalhar com 0 e 0 certo agora então eu vou selecionar por que que eu deixei essas duas linhas em branca essas duas colunas em branca porque elas vão ser o meu somatório do previsto e o meu somatório do realizado então como faz o somatório igual soma abre parênteses olha vejam que as vezes a identificação aqui para ajudar a nossa forma fica em cima na nossa célula e aí fica as vezes fui declicar ali então a gente sabe que a nossa próxima célula ela é a B8 então é melhor digitar nessa situação B8 dois pontos porque é o intervalo e o último lá seria o B12 nessa situação a gente pode tanto clicar quanto digitar e entra aí agora no realizado eu não vou repetir a fórmula por que porque as colunas essa coluna aqui essa coluna aqui está na mesma é na mesma linha que essa coluna aqui do previsto então basta apenas que eu arraste essa forma ao invés de ser B8 para B12 vamos arrastar para a direita vai mudar a coluna como já foi explicado sendo agora C8 até C12 e logo então clicamos com o botão esquerdo selecionamos tudo e utilizamos a opção contato feito isso a gente vai selecionar da alimentação do botão esquerdo até a célula A7 até a célula C12 dar o botão C ou o botão direito copiar colhamos uma linha na célula A14 não precisa a gente se a gente quer colar essa esse retângulo inteiro aqui a gente não precisa selecionar as mesmas quantidades as mesmas quantidades aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 3 colunas a gente não precisa selecionar tudo no copiar a gente dá o ctrl C e no colar a gente então não precisa selecionar tudo a gente só seleciona a primeira linha e podemos dar o ctrl V da mesma forma enquanto essa linha pontilhada aqui essa borda pontilhada existir a gente pode ir dando o ctrl V então eu não preciso dar o ctrl C de novo é só eu ir dando o ctrl V cliquei na célula e o ctrl V cliquei na célula e o ctrl V certo aí eu quero sair agora dessa linha pontilhada não quero mais o ctrl V eu dou S e ele suma por que eu fiz isso? eu quis aproveitar uma pré-formatação por que? porque aqui eu vou trocar o que está escrito eu vou utilizar mais uma delação aqui vai ser moradia aluguel luz água internet e deixamos o último vazio aqui a moradia aqui a gente sabe que aqui em cima é só depois a gente vai deixar um preenchimento melhor aqui para ficar melhor identificado mas o primeiro passo aqui eu fiz para a gente estar utilizando então o aluguel aqui a gente vai quitar 400 aqui a gente tem duas opções ou a gente clica e digita que ele já vai substituir ou a gente não clica e aperta no botão del ele 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 deleta a informação que tem então aluguel é 400 luz 30 água 20 internet 30 chegou na hora do realizado paguei 400 de aluguel 40 de luz 30 de água e 10 internet não sei que eu queria muita gente e digo mais gente assim mesmo aqui na próxima eu vou utilizar lazer academia vou apagar aqui que está escrito academia e eu vou deixar empregado com esses outros aqui então aqui é zero aqui é zero aqui na academia vamos colocar 40 150 o realizado aqui vamos trabalhar com 40 e 160 e lá na última célula A28 transporte urbano e intermunicipal 50 e 50 não realizar no previsto aqui a gente apaga deixa zero 50 e 30 não realizar e aqui exemplo bom agora então eu já já realizei aqui o dia frisa na planilha o que que está faltando aqui novamente o total vamos aproveitar aqui o dia existente aqui dá o control C seleciono vou para a esquerda a célula A33 a célula C33 então control C vamos na célula A36 e vamos control V agora vou escrever aqui o total aqui então a gente vai somar o nosso total só que isso a gente vai fazer depois então vamos apagar o que tem aqui e vamos apagar o que tem aqui no lado então aqui agora a gente vai formatar um pouco as nossas datas aqui no previsto a gente vai utilizar uma cor esse azul e no realizado uma azul mais leve aqui nesse item eu vou utilizar um cinza mais escuro e vou tentar utilizar aqui uma cor de cinza mais clara aqui do do A8 ao A12 eu vou utilizar uma cor amarela aqui no realizado então tem que ser uma cor mais leve e aqui no previsto e aqui no realizado vou deixar em breve aqui como desse eu não preciso eu não preciso copiar toda essa formatação uma por uma não preciso vir aqui no próximo e aí copiar essa cor aqui pra esse copiar essa cor pra esse e assim por diante conforme conforme eu fiz o outro eu só seleciono a célula aqui A7 até a minha célula C7 e dou dois cliques aqui nesse pincel de formatação no momento que eu li dois cliques aonde eu clicar agora muito cuidado aonde eu clicar agora ele vai passar essa formatação e vai seguindo até eu clicar o botão ESC mas eu vou dar com o Z aqui pra cancelar como é isso que eu quero de novo novamente eu vou selecionar aqui a dois cliques nesse pincel por que os dois cliques se eu der um clique só eu clico vou clicar aqui na célula A14 porque essa coluna essa tabela ela é do mesmo tamanho e já vocês viram que já assumiu aqui o pontilhado ou seja eu não posso copiar essa formatação pras próximas pras próximas tabelas então por isso que eu utilizo os dois pontos os dois cliques perdão botão esquerdo então dei dois dois cliques ali na formatação seleciono aí dei dois cliques seleciono no início de cada tabela e por fim ali pra não precisar mudar a cor desse aqui sem ir em cada corzinha aqui a gente vai selecionar a célula A28 até a célula C28 dá um clique e um clique com o motor esquerdo aqui e aí a gente já tem o nosso total porém a gente não tem o nosso total a gente tem que calcular ainda a gente não fez o cálculo como é que a gente vai fazer o cálculo vocês veem que aqui no lado de cada transmite no caso de transporte lazer a gente tem o somatório então aqui é uma situação que a gente não vai poder utilizar os dois pontos porque se a gente utiliza os dois pontos ó aqui escrever soma abre parênteses se eu apenas clicar aqui no previsto dois pontos clicar no final opa perdão B7 dou dois pontos e clico aqui no final ah eu estou no problema B7 dois pontos agora sim e clico aqui no final e fecho o parênteses dou enter ele vai me somar tudo inclusive o que eu já somei aqui nessas fórmulas e não é isso que eu quero então essa situação que ou a gente vai colocando vírgula aqui ponto e vírgula vai somando um por um ou a gente utiliza direto o sinal de soma qual a gente quer a gente quer o B7 mais B14 mais C190 C perdão B21 mais B28 e a gente dá enter certinho aí agora o que eu quero fazer eu não quero ter que calcular tudo de novo né até porque só muda a coluna não muda a linha então eu posso arrastar nesse quadradinho preto aqui verde para o lado só que porém se eu arrastar aqui com essa formatação diferente se eu pego e arrasto a formatação ela vai mudar e não é isso que eu quero então eu vou dar o ponto 2 aqui clicar no quando desce a mudança do decursor eu vou clicar no botão direito ficar pressionando e arrastar para a direita e aí a gente agora tem essa opção aqui ó preencher sem formatação e é isso que eu quero eu só quero que vá a forma não vá a formatação então clico ali em deixar sem formatação beleza ó ele não alterou mais a formatação ele só alterou o nosso a nossa coluna B7 B14 B21 B28 para C7 C14 C21 C28 certo aí o que que a gente pode fazer mais aqui na nossa parede agora a gente pode utilizar quando a gente a gente pode utilizar uma formatação condicional o que que a gente vai trabalhar nessa formatação condicional eu quero que quando o meu realizado for maior do que o previsto meu realizado fique em vermelho porque está fora do que eu previ né e quando o meu realizado for menor ou igual no previsto eu quero que a cor da letra seja verde certo então é pra isso que a gente pode utilizar uma formatação condicional como a gente faz isso a gente vai clicar na célula que a gente deseja nossa célula C7 ou a gente vai digitar aqui C7 e aí vai selecionar a nossa célula ali e vem aqui com o botão esquerdo em formatação condicional a gente vai clicar em nova regra botão esquerdo e tem várias opções aqui só que aqui a gente só vai trabalhar com essa opção aqui formatar apenas células que contêm bom o que eu coloquei ali que o valor da nossa célula no caso o valor da célula C7 que aqui está 380 quando ou seja realizado quando ele for maior do que a nossa célula vamos dizer tá aqui igual nossa célula B7 eu vou formatar ela cliquei ali com o botão esquerdo e formatar e vou alterar aqui a nossa cor quando for maior que o nosso previsto eu quero que fique no vermelho certo não aconteceu nada por que não aconteceu nada porque a gente está menor que o nosso previsto se aqui fosse vou digitar aqui mas você não fazia 440 maior o nosso previsto então agora automaticamente ficou vermelho agora eu vou adicionar uma nova regra vou clicar novamente na célula C7 clicar em formatação condicional nova regra formatar apenas células que contenham novamente valor da célula e várias a gente vai trabalhar com o valor da célula o valor no caso é o C7 quando ele for menor ou igual ao previsto que é a nossa célula B7 eu quero que seja a cor verde ok e ok momento vamos gerenciar nossa regra aqui ah perdão coloquei errado aqui é menor ou igual quando a nossa célula realizada for menor ou igual ao previsto eu quero que fique verde o que que eu fiz lá agora vocês viram que deu errado como eu revisei eu clico aqui na nossa célula formatação condicional gerenciar regras aqui a gente vê que tem as nossas duas regras aqui a gente pode clicar e editar nossa regra no caso aqui a minha regra está corretinha e aqui também é correto e aqui a gente tem qual aplicar a regra ela ela vem da B7 e aplica essa regra na C7 só que o que acontece agora se eu pra eu passar esses dados para cá lembra que aqui eu não coloquei cor nenhuma na nossa realizada e aqui está cinza então aqui de fato a gente não tem como simplesmente arrastar essa formatação pra cá porque senão vai modificar essa formatação então aqui a gente vai ter que trabalhar de novo e realizar novamente a nossa formatação condicional então a gente vai clicar na célula C8 nova regra formatar apenas células que contenham o valor da célula quando for maior do que a célula igual a nossa célula é a T8 agora no caso quando o realizado for maior do que o previsto a gente quer que fique em vermelho ok clico de novo na nossa célula C8 está ok clico em formatação condicional nova regra formatar apenas células que contenham está certo aqui o valor da célula está entre célula se for menor ou igual ao nosso previsto menor ou igual ao nosso previsto que o nosso previsto é a nossa célula E8 eu quero que fique na cor verde e ok ok está certo agora como é que a gente vai fazer para passar esta formatação para esta da mesma forma que eu expliquei antes a gente dá dois cliques aqui a gente vê aqui que ficou selecionado e deu um clique e vamos dar um clique assim por diante nessa situação aqui todas ficaram abaixo do valor nós vamos logo abaixo ali eu acho que a gente vai ter uma situação diferente eu só peço aqui que vocês tomem cuidado para não clicar e arrastar não passar a formatação vou dar um ctrl z clicar aqui e arrastar essa formatação porque aí ocorre uma situação errada aqui até pode ficar verde correto mas pode futuramente dar um problema a gente clica aqui e agora a gente clica em gerenciar regra olha ali o que aconteceu agora não está mais aplicada só a célula C9 ela ficou linkada da C9 a C12 então isso é um problema então eu compito que vocês não fazerem isso e pode ser algum então a gente seleciona um por um selecionou esse colocou 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 botou esquerdo e deu e essa agora depois de feito isso sim a gente pode selecionar todo esse botou esquerdo a célula C7 baixa até a célula C12 e clica ali dá dois cliques ali no pincel de formatação. Agora eu posso sim. E clicando em todas. Essa foi uma situação diferente. Eu selecionei todas. Eu não selecionei uma e fui passando a informação para as células. Eu cliquei, selecionei todas e estou passando todas. Essa é uma situação diferente daqueles pequenos. Então, novamente, ele continua com aquele. De novo, eu vou pedir para vocês tomarem cuidado. Se vocês clicarem fora desses quadradinhos, se nem que ele vai passar a formatação. Então, eu vou fazer aqui. Tentar tudo de novo da display. E vou passando a minha formatação. E, feito isso, dou o mask. E deu. Olha aí, que joia. Agora a gente pode ter um maior cuidado. Já ficou aqui em vermelho o que ficou maior, em vermelho, o que ficou menor ou igual. Certo. Vamos deletar essa partinha que eu fiz. O que eu fiz aqui? Eu diretei, mas agora aquela formatação ela ficou, né? então, eu não quero que aconteça isso. Eu vou selecionar todos esses esses aqui, isso aqui que eu incluí e vou utilizar esse limpar aqui. Limpar tudo. Aqui ele limpa tudo. Ele limpa a formatação e limpa também o que está escrito, o que contém dentro da selva. No caso aqui, a gente tem a opção de limpar só o formato. Olha, limpou tudo. Todo o formato. Vou dar um quadrosinho aqui. Ou limpar só o conteúdo. Eu utilizei antes de limpar tudo. Daí é limpar tudo mesmo. Então, vou fazer aqui. Então, aqui agora a gente tem o previsto e o realizado. Só que o previsto e o realizado a gente tem aqui para um mês, né? Só para o mês de janeiro. Então, eu vim ter aqui o mês de janeiro na célula B5. Para centralizar aqui, eu vou mesclar e centralizar essas duas células. Botou esquerdo na célula B5 e arrastar um pouquinho para C5 e clicar em mesclar e centralizar. E vou formatar também esse meu essa minha lã na célula. Colocar a borda e logo após a borda vou colocar o preenchimento. Com o preenchimento aqui bem escuro. Um azul bem escuro e vou alterar a fonte aqui para branco. Certo. Aí agora o que a gente vai ter que fazer? O janeiro aqui a gente pode utilizar ao invés de copiar um por um aqui. O que a gente pode fazer aqui? Se a gente selecionar tudo aqui e dar um ponto de C e a gente for colando ele vai colar e vai ficar em janeiro em todos os meses. Só que não é isso que eu quero. Vamos utilizar aqui a referência relativa. o momento que eu que eu vou aqui nesse quadradinho mudar o cursor do mouse e arrasso para a direita vai passando os meses. Abril, maio e ele vai usando o mesmo espaço de duas colunas. E eu quero ir até dezembro. Só com muito cuidado que é muito fácil de ir se perdendo. porque se tu continuar ele vai até voltar a janeiro e até o até o fim da planilha. Então aqui a gente já tem fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. O momento. Cliquei aqui que deu errado. Cliquei em fevereiro. Março, abril, maio, junho e julho. Agora eu vou clicar aqui nesse símbolo aqui dessa setinha aqui para ir um pouquinho para a direita para não me atrapalhar. Selecionei julho aqui e vou arrastando até chegar em dezembro. Com mais cuidado. Certo. Aí agora sim a gente não foge do copiar. A gente vai selecionar com o botão esquerdo do previsto, manter o mouse clicado e selecionar até a célula C36. o botão CTRL C ou copiar aqui que é a mesma situação. A gente vai clicar na célula T6 e dar um CTRL V. Agora, ah, mas por que ficou esse morro de símbolo aqui? Já expliquei. Vamos, como ficou selecionado aqui vamos dar um CTRL V até dezembro. Vai até dezembro o tempo. Até dezembro. a nossa célula lá dezembro. Estamos usando CTRL V. Clica no P6, CTRL V. Clica no R6, CTRL V. P6, CTRL V. P6, CTRL V. E X6, CTRL V. A nossa célula ficou bem grande. O que aconteceu que a nossa célula ficou a ser símbolos aqui? É que não tem espaço. A gente deveria alargar um pouco a nossa célula de cada um. Só que a gente não vai fazer um por um. A gente já aprendeu aqui que a gente pode fazer todas as células junto. então aqui vamos selecionar do A ao Y selecionado aqui na coluna do A ao Y vamos voltar aqui com essa barra de rolar ou com o botão aqui clicar no botão esquerdo e o intervalo entre dois entre duas letras ou seja, duas colunas quando mudar o cursor do mouse ali a gente vai ver que isso aqui é para a largura. Então a minha largura desejada aqui para utilizar a gente tem duas opções ou a gente pode ir alargando dessa forma ou dar dois cliques que aí ela vai se adaptar conforme a decoração de cada de cada barilha ou com o botão direito largura da coluna. Vamos aqui 12,57 e ok. Vocês viram agora aqui todas as colunas todas as células na coluna ficou com o mesmo tamanho. E já foi copiado então todos os total. todos os totais. Certo? Só que agora o que está faltando? Está faltando para a gente aqui o total anual. Porque a gente quer saber o quanto a gente foi previsto para o ano e quanto foi o nosso previsto para o ano e quanto foi o nosso realizado no ano. Então a gente vai aproveitar aqui o nosso dezembro. vou selecionar aqui dezembro que é a célula X5 até a nossa célula total aqui. Vou dar um control C E na célula AB você tem que aqui a gente já chegou além da célula Z então ele volta tem um número A, A, B, A, C, A, D então agora aqui na célula AB a gente vai dar um control V AB5 dá um control V e aqui novamente ficou pouco espaço aqui a gente vai agora na célula B o intervalo entre AB e AC e a gente vai dar dois cliques nesse intervalo aqui intervalo AC e AD a gente dá dois cliques e ele já se adequou o tamanho que dê para enxergar aí aqui em dezembro a gente vai colocar a gente vai escrever total anual esse previsto está certo total anual do previsto aqui ele é todo o total que tiver nessa região aqui ou seja todo o total do RU mercado e de lanche agora como a gente vai saber de cada mês o previsto para o RU agora novamente a gente não vai poder fazer a função soma com os dois pontos porque se eu fizer soma com os dois pontos novamente eu vou pegar o previsto realizado e aqui eu só quero o previsto então eu vou utilizar aquela função eu vou utilizar aquela função em que eu coloco igual para entrar a função vou arrastar aqui nessa barra vou ir lá no Rio de Janeiro na primeira na célula D8 vou selecionar o meu previsto de janeiro vou colocar mais meu previsto de fevereiro e aí vou rolando rolando o mouse aqui nessa barra mais meu previsto de março mais meu previsto de abril mais meu previsto de maio essa parte vai ficar bem trabalhosa a gente vai ter que fazer um por um mais meu previsto de julho mais de julho junho e julho agosto e assim por diante até chegar a célula a última célula o que acontece aqui às vezes o nosso cursor aqui ele nos atrapalha essa questão não atrapalhou mas de qualquer forma ela está muito próxima aqui eu prefiro digitar então esse último essa última célula aqui eu poderia estar clicando aqui nesse caso não atrapalhou mas eu poderia estar clicando aqui aqui em cima na nossa caixa de informação de forma e está digitando ali x8 que é essa célula aqui e não atrapalhou aí ele calculou tudo que tinha previsto para para o R1 de janeiro a fevereiro aí agora vamos utilizar um recurso da nossa planilha eletrônica eu não vou fazer essa soma para cada item o que eu vou fazer aqui isso aqui já está somando o que estiver aqui embaixo então ele não vai precisar somar toda a esquerda aqui então daqui o nosso deixa eu ver o que é o nosso R1 da nossa célula AB8 eu vou clicar ali no quadradinho onde muda a nossa cursor do mouse e vou arrastar até a célula AB12 então ele já faz o cálculo automático por quê? pelo que é aquele motivo que eu expliquei para vocês ao invés de ser B8 D8 e assim por diante a gente está uma linha abaixo a gente não mudou a coluna apenas mudou a linha então ele já calcula automaticamente o que tiver na célula B9 D9 e assim por diante da mesma forma da mesma forma se eu for baixando ó quando eu chego na AB10 ele vai calcular B10 D10 e assim por diante agora o que que eu vou fazer? eu quero o realizado só que se eu arrastar o previsto para o realizado direto eu vou perder toda aquela formatação não é isso que eu quero como é que eu que eu faço essa situação? eu vou selecionar o modo esquerdo esses dados do AB8 até o AB12 com o botão direito do mouse novamente fico clicando e arrasto para a direita e novamente preencher sem formatação porque eu não quero formatação eu só quero que passe a forma e aí o que acontece? vai alterar apenas as colunas onde era B8 vai agora ser C8 B8 vai ser E8 e assim por diante feito ó o botão direito seleciona em tudo com o botão direito vou vir para o lado preencher sem formatação olha agora C8 E8 e assim por diante agora o que que eu faço aqui nessa célula eu não vou arrastar toda essa célula aqui né o cálculo aqui daria correto se eu arrastasse mais iria a gente ia perder a nossa formatação ou iria perder essa soma aqui e não é isso que eu quero então como eu aproveito isso da mesma forma da mesma forma perdão que eu estiver puxando aqui se eu apertar o CTRL C e o CTRL V vai acontecer a mesma situação onde era B15 quando eu for para a linha 15 ó já passou automaticamente a referência relativa ela já mudou então o CTRL C quando ele é na questão de uma referência ele passa o mesmo da mesma forma da mesma forma que esse quadradinho aqui escuro que muda o cursor do mouse então aqui eu vou selecionar esses dados aqui do nosso 60 que é a nossa AB8 até AC12 vou dar um CTRL C clicar em AB15 e dar um CTRL V e assim por diante clicar em AB22 e dar um CTRL V ficar em AB29 e dar um CTRL V e olha o que aconteceu aqui agora novamente ficou aqueles círculos o que eu não quero que aconteça aqui eu tenho esse valor aqui eu consigo enxergar aqui 14.400 só que como eu faço isso para enxergar esse valor na tabela eu venho aqui no nosso espaço entre colunas e dou dois cliques aumentou um pouco até enxergar meus dados lá embaixo nosso total da mesma forma aqui a gente dá dois cliques no intervalo TAC e AD e a gente já tem ali a nossa realizada também então aqui a gente tem nosso dado total anual o que que está faltando aqui na nossa planilha de custos para analisar melhor olha como eu estou fazendo isso eu estou apertando o CTRL e utilizando o scroll do mouse a bolinha do mouse pode ser tanto dessa forma que eu estou fazendo ou aqui nesse menos e mais para analisar melhor os meus dados eu posso trabalhar com gráficos quais gráficos que eu vou trabalhar aqui vamos trabalhar com dois gráficos um vamos trabalhar com gráfico de barras para a gente analisar como foi o previsto e como foi realizado e depois vamos trabalhar com o depítsa também então aqui vamos vamos começar a trabalhar com gráfico a gente vai clicar numa célula tem várias maneiras tem gente que prefere deixar pré-selecionada os dados mas eu eu prefiro particularmente prefiro ensinar para vocês assim vocês clicam numa célula em grande aqui eu vou clicar na ESET clicar em inserir e o que eu vou inserir aqui é um gráfico gráfico de barras ou gráfico de colunas perdão gráfico de barras horizontal gráfico de coluna e vou clicar nesse primeiro aqui dentro da coluna 2D o primeiro que tiver beleza nosso gráfico agora está vazio não tem nada de informação vou ficar nessa setinha bem um pouquinho pro lado vou arrastar no momento que eu clico aqui com a dor esquerda eu posso arrastar o meu gráfico vou arrastar um pouco pra essa região aqui e vou selecionar agora os dados como eu faço essa seleção dos dados eu posso vir aqui clicar no momento que eu cliquei no meu gráfico posso vir aqui selecionar dados ou eu posso clicar no botão direito selecionar dados e aqui a gente tem essa opção adicionar então vamos adicionar qual é o nome da nossa série nossa série vai ser prevista em qual quais vão ser os valores da nossa série vai ser da célula AB vamos clicar e arrastar a nossa célula AB8 até a nossa célula AB12 ó vimos que ele tem dois pontos e clicamos ali naquela região de novo e ok agora vocês veem que aqui está o número 1, 2, 3, 4 e 5 o que são esses 1, 2, 3, 4 e 5 é o nosso mercado RU que a gente colocou a informação então aqui na rota do eixo horizontal a gente vai editar vai clicar nesse esse símbolo aqui uma certa para cima vamos ir para o lado aqui da nossa barra e selecionar do RU que é a a 8 até o A12 e clicamos aqui na nossa setinha para baixo e ok e ok voltamos lá na nossa série olha lá o que aconteceu a gente já tem aqui o nosso previsto do nosso RU e a gente tem o previsto do mercado e o previsto do planche só que eu quero adicionar ainda dados eu quero adicionar agora o realizado então o nome da minha série agora vai ser realizado e os valores da série vamos apagar o que tem aqui vai ser do AC 7 ao AC 12 clicamos em ok olha ali que coisa tudo bonito agora a gente já tem a comparação do nosso gráfico e a gente pode incrementar um pouco esse nosso gráfico que a gente pode fazer aqui nessa opção aqui nesse mais a gente pode clicar nele a gente pode colocar os títulos dos nossos ex o título do gráfico adicionar o rótulo de dados só cuidado que aí a gente pode ficar meio bagunçado aqui a gente vai ter que mover a gente vai clicar aqui procurar clicar enquanto selecionar o dado a gente vai ir movendo pra organizar melhor as nossas informações eu até acho que eu até ouvi errado aqui ouvi o contrário melhorou a formadação a gente pode adicionar também aqui a própria tabela que a gente adicionou que a gente tem lá a gente pode adicionar no gráfico olha que interessante isso é bem jóia a gente pode adicionar a própria tabela no gráfico e fica bem melhor de analisar claro que a gente vai ter que cuidar pra não deixar a nossa tabela poluída e ainda a gente pode adicionar uma legenda nesse caso aqui a gente já tem a legenda o meu previsto ser realizado mas se a gente quisesse só deixar a legenda tirar esses gráficos aqui a gente pode deixar o previsto ser realizado eu vou deixar aqui sem esse sem esse rótulo de dados aqui e vou deixar com a tabela de dados e aqui a gente pode renomear nosso título clicar aqui em título e deitar nosso título aqui é total anual total anual de tudo né nosso total anual só de alimentação e nosso leixo aqui aqui a gente tem item e aqui a gente tem gasto e aqui a gente ainda tem uma outra opção clicar no botão clicar no botão esquerdo aqui na parte branca aqui no botão direito a gente pode formatar a área de plantagem a gente pode tirar o preenchimento usar um preenchimento sólido mas aqui vamos deixar sem preenchimento o botão direito ainda a gente tem várias outras opções isso aqui é bem interessante eu vou clicar no botão esquerdo aqui no botão direito mover o gráfico o que que eu posso fazer eu posso criar uma nova planilha e agora eu crio uma outra planilha aqui embaixo só naquele gráfico esse gráfico aqui é o gráfico de coluna então gráfico de coluna e ok olha aí a gente pode clicar com o botão esquerdo aqui e mover para depois a nossa planilha de recursos então a gente agora tem uma planilha não importa que a gente pode alterar aqui nossos dados e automaticamente lá ele vai aumentar aqui vamos dizer que eu gastei 500 aqui nesse dado e automaticamente ele vai alterar aqui também nesse gráfico de coluna agora aqui também a gente vai trabalhar com um gráfico de pizza novamente eu prefiro clicar em uma célula em branco e na célula AE8 que eu vou clicar vou utilizar essa primeira aqui o botão esquerdo eu vou mover ela para o lado como eu fiz a outra clicar com o botão direito selecionar dados vou adicionar agora o nome dentro da minha série vai ser alimentação eu poderia estar digitando alimentação em vez dele de ir lá clicar mas eu prefiro clicar e vou adicionar os valores da nossa pizza no meu realizado de AC 8 até AC 12 e clico em ok aqui novamente no rótulo deixo natural a gente pode ver aqui embaixo que tem o número 1 2 3 4 5 novamente é lá o nosso R1 mercado lanche e os dois vazios aqui que a gente não tem as futuramente a gente pode utilizar e eu vou colocar ok olha o meu gráfico agora eu tenho meu gráfico de quanto eu tenho mercado lanche aqui é RU mercado e lanche só que eu ainda posso adicionar alguns dados assim como adicionei no nosso nosso gráfico de barras aí eu posso adicionar rótulo de dados como eu cliquei aqui ele adicionou só naquele naquele item ali não é o que eu quero vou no mais aqui clico em rótulo de dados agora ele adicionou em todo eu ainda tenho opção se eu clicar nessa setinha aqui em rótulo de dados vou clicar aqui em mais opções eu ainda tenho a opção aqui de utilizar se eu não quero utilizar valor saiu aqui se eu não quero utilizar valor de rótulo de dados eu posso utilizar o percentual eu clico no percentual e tiro o valor olha agora eu tenho só o percentual o quanto eu tenho o percentual de cada de cada item e também posso utilizar os dois só que é aquilo conforme eu chegue quanto mais fica poluído o nosso gráfico pior às vezes não é tão interessante a gente colocar tudo vamos deixar só com o nosso valor aqui e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na outra vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na outra sistema a gente tem o nosso gráfico aqui clica no botão direito a gente vai mover gráfico e também vamos fazer uma nova planilha para ele só que agora vai ser gráfico de pizza ok vamos mover novamente para o fim aqui e está feita a nossa planilha de custos está realizada a nossa planilha de custos todos os nossos dados a gente já tem um gráfico de colunas e um gráfico de pizza eu só acho interessante antes da gente terminar a aula que a gente vamos clicar aqui no mais que a gente trabalha com o gráfico de dispersão aqui eu vou trabalhar então com uma equação vou digitar na célula B8 uma equação x ao quadrado mais x x ao quadrado mais x menos 2 aqui eu tenho uma equação em que eu tenho x e eu tenho fdx que é o y eu vou chutar aqui alguns alguns dados de dx menos 2 ao menos 1 e aí vou puxar aqui a nossa série de dados para d menos 2 a 2 e aqui agora eu vou usar essa equação aqui vou utilizar essa função só que nessa célula aqui igual como eu uso x ao quadrado mais x menos 2 o nosso x é o b7 aqui nessa situação então vou colocar aqui entre parênteses b ao quadrado como é o quadrado? eu clico no nesse colchetezinho aí e clico no 2 mais x perdão que eu botei aqui apenas b mas é b7 mais x que o meu x é b 7 menos 2 e aqui a resposta deu 0 aí agora da mesma forma eu puxo a fórmula para a minha célula C11 clico numa célula em preto vou inserir só vou tentar organizar melhor meus dados aqui então clico na sala em branco vou inserir gráfico de dispersão eu vou utilizar o depontos aqui clico no botão direito selecionar dados adicionar e vou adicionar um nome da minha série vou colocar aqui equação 1 os meus valores em x agora a gente tem valores x em y os meus valores em x é de b7 a b11 e os meus valores em y é dc7 a c11 e ok dou um ok novamente aí agora a gente pode analisar aqui a nossa equação o nosso gráfico da equação seguiria uma curva polinomial e a concavidade está dessa forma aqui porque o a o x ao quadrado aqui ele é positivo se eu tivesse utilizando aqui uma equação negativa quando eu coloco menos aqui eu coloquei igual mas se eu tivesse utilizando um pouco vamos só utilizar aqui como texto ver se pode funcionar aí é que ele estava puxando uma fórmula quando eu coloquei o menos se eu colocar aqui ao invés desse meu a aqui que é o b7 ao quadrado se eu colocar aqui adicionar negativo a gente clicar aqui na célula e selecionar tudo agora toda a célula toda a nossa a nossa cavidade virou porque a nossa fórmula está negativa agora o nosso a está negativo então aqui a gente pode analisar várias soluções matemáticas vou dar um ponto Z aqui e utilizar aquele positivo o que que a gente pode adicionar aqui ainda a gente pode colocar o título dos eixos dos eixos no caso das abscissas e ordenadas a gente também pode adicionar uma legenda que nesse caso já tinha eu tirei a legenda posso colocar de novo e eu acho que uma coisa bem interessante aqui é essa linha de dependência vamos clicar aqui na setinha ao lado antes de clicar nela e mais opções essa situação eu já sei que ela é uma polinomial de segunda ordem então eu já vou colocar direto mas se eu não soubesse eu ia ir por tentativa colocar aqui linear polinomial e aqui eu utilizar esse exibir equação do gráfico olha lá que legal já puxou direto a equação que a gente tem e o meu r² o que que é o meu r² quando eu faço algum experimento uma coisa quanto mais próximo a 1 ele tiver mais correto essa equação que eu encontrei ele vai ter uma tendência melhor vamos dar um exemplo aqui se esse dado ao invés de menos 2 fosse 1.5 ele já encontrou uma outra equação só que nosso r² nossa precisão está um pouco abaixo ainda está ótimo aquela precisão de 0,99 é muito boa porém já não é mais 100% agora a gente tem 0,99 então vou produzir aqui e no fim eu vou salvar o meu projeto e agora eu vou deixar nas mãos do do se tiver alguma pergunta do pessoal ficou bem cansadinho peraí estou de volta ficou bem cansadinho nossa aula mas fiquei bem bastante é que é bastante coisa a planilha a gente pode trabalhar com vários assuntos e fica bem bastante mas tanto que essa questão de planilhas mesmo eu aprendi bastante mexendo no passado e esse ano vem ajudando bastante até na organização de atividades que a gente vem fazendo tem formas de linkar uma planilha com um documento do Word para preenchimento automático então esses scripts que a gente está fazendo aqui para todas as atividades foram geradas através de planilhas também para ver a importância e para a facilitação na nossa vida eu vou seguir o script mas respondendo aqui o Patrick onde vai ser disponibilizada a gravação Patrick você pode enviar um e-mail para vou colocar o e-mail aqui solicitando a gravação e depois eu acredito que a gente vai deixar disponível na página do YouTube aqui do Campos Três Lagos chama Palestras Três Lagos mas como a gente ainda não tem certeza se vai ser lá mesmo no local pode enviar o e-mail que a gente te envia e depois dá um jeito de compartilhar para todos tudo bem? Então seguindo aqui o script a gente já vai abrir um momento para perguntas só para a gente se adiantar aqui quanto a certificação então antes de iniciarmos as perguntas pedimos que todos os participantes acessem e respondam o link do formulário de confirmação da presença compartilhada no chat necessário para a geração do certificado de participação lembramos que as declarações serão geradas apenas para as pessoas que estiverem inscritas no evento e que respondam esse formulário e a resposta a esse formulário será habilitada até 30 minutos após o final dessa atividade então eu acredito que o link já foi compartilhado esse último link que o professor Galetti compartilhou com o final presença barra código barra 2216 então todos que ainda permanecem aqui coloquem lá o cliquem aí já passam a certificação eu vi o número de pessoal aqui acho que quase ninguém saiu porque já estava nessa quantidade o pessoal foi até o final aí que bom é o pessoal está bastante participativo dessa CT assim estamos bastante felizes né a gente vai abrir então um momento para perguntas tá caso vocês queiram fazer perguntas pelo chat ou também abrir o microfone para fazer as perguntas fiquem à vontade a gente vai deixar aí alguns minutinhos para vocês fazerem enquanto a gente abre aí para perguntas eu vou a gente vai ter um sorteio também do headset tá então enquanto o pessoal aí se alguém tiver ainda com dúvida né como dito inicialmente nesse momento vamos fazer um sorteio de um headset de um fone de ouvido né todos os interessados em participar do sorteio devem se comprometer a retirar o prêmio no IFMS Campos Três Lagoas nos próximos 15 dias no horário estipulado pela comissão organizadora é porque por questões de logística nós não pudermos enviar a premiação para todos para todas as cidades né que é porventura pudesse ganhar aqui o prêmio é então para todos que forem de Três Lagoas ou se comprometerem a retirar aí na cidade né além do campus é eu vou pedir para que coloquem o nome completo no chat agora é para a gente fazer o sorteio eu vou pedir para o professor Galetti também se permitir Fabio compartilhar a tela do sorteador você está com a tela fácil aí Galetti claro né isso que eu posso compartilhar sim eu estou está tranquilo aqui Diogo beleza pode compartilhar a Lusitânia está com sorte a outra que eu fiz a sorteio ela ganhou será que vai levar dois fones de ouvido vamos ver é uma pena a gente não poder enviar Kelson para as outras cidades então são várias atividades a gente não ia ter dinheiro para tanto para tanto frete enquanto a gente vai copiando aí os nomes né Fagner no dia a dia seu lá está trabalhando como engenheiro civil né vocês utilizam bastante planilhas como que tem sido a utilização dessa ferramenta aí sim sim isso é eu trabalho muito com orçamento de obras então a planilha eletrônica ela está está totalmente na minha profissão né estou sempre utilizando para várias funções então a cada dia a gente acaba aprendendo mais com esses recursos né desde do início da minha formação até agora para toda a vida né vai ser organizada para as eletrônicas porque elas são muito úteis para todas todas as áreas mesmo sim com certeza é na faculdade a gente aqui tem algumas matérias que tentei adaptar por exemplo tem matérias de controle matérias que normalmente a gente utiliza softwares aí complexos né a gente tentou dar uma adaptada muitas vezes aí usando paneles do Excel também que eles fazem vários tipos de contos né e tem os gráficos também opção gráfica né fazer alguma opção aí então não só para orçamentos né para mais diversas atividades a gente consegue usar assim a gente pode para a organização para a gestão de qualquer não vou dizer só obra né em qualquer área né a gente pode fazer uma gestão ali podendo fazer os cronogramas também das execuções a gente pode também fazer a seleção utilizar ali a opção localizar então são escolhas que a gente pode utilizar né é bem variado mas sem dúvida ela é muito além de ser muito diversa eu acho que ela é muito importante para o conhecimento de todas as áreas acadêmicas né legal tem uma pergunta aqui do Kennedy tem uma pergunta quais são os usos mais importantes da planilha no seu trabalho né então você já respondeu quer complementar alguma coisa no meu caso que eu sou engenheiro civil né eu faço projeto em CAI posteriormente esse projeto eu utilizo as planilhas eletrônicas para fazer as planilhas de custos de cada da obra né seja ela de obra ou de qualquer outra outra atividade legal se mais alguém quiser se quiser por nome para o sorteador acredito que mais ninguém Galete se quiser fazer o sorteio eu ia pedir só para o pessoal dar uma acompanhada aí na tela e verificar se o seu nome está aí se você colocou o seu nome no chat e o seu nome não está aí dá uma checada para mim eu estou passando aqui vagarosamente ver se você consegue identificar o seu nome eu dei uma checada aqui em todos eu acho que está tudo certo eu acho que legal posso fazer o sorteio? sim está liberado vamos lá vamos lá é um é dois é três Leila Santos Leila Leila parabéns abre o seu áudio aí e dá um viva viva legal legal parabéns Leila agora eu vou deixar deixa eu continuar aqui né pedimos ao vencedor que encaminhe o nome completo CPF celular para o e-mail da sct.tl para a gente organizar a entrega depois tá então aí o Galete vai deixar o link a descrição do e-mail novamente no chat então envia lá para a gente a gente já vai organizar e a partir da semana que vem vai entrar em contato com todos os vencedores para fazer a entrega o Diogo não entendi essa última parte o que eu tenho que fazer ah tá eu coloco aqui peraí já foi aqui ó então tem o e-mail aqui ó sct.tl arroba ifms.edu.br aí lá a gente tá fazendo toda a organização é da desses premiados né então já para finalizar né agradecemos aí ao Fagner Fernandes da Silva pela oportunidade de conhecimento sobre introdução a planilhas eletrônicas aplicação em uma planilha de cursos possamos nos encontrar no futuro próximo e outras oportunidades a todos aí muito obrigado gostaria de agradecer imensamente a participação aí do Fagner e abrir para qualquer consideração final que você tenha não obrigado e eu que agradeço o convite né e sempre quando quando tiver alguma oportunidade eu estou à disposição beleza então Fagner obrigado obrigado a todos aí parabéns Leila e até mais parabéns 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 parabéns